Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui está a Kieti da Rússia. Eu sou russa e eu falo português por mais de 10 anos. Esta é minha linda, maravilhosa mulher, Holguinha, que também é russa e que fala português por mais de 2 anos. E em janeiro do ano que vem a gente vai emigrar para o Brasil. Sim! E neste canal a gente fala sobre a nossa vida, o nosso processo de preparação para a mudança para o Brasil, coisas engraçadas, de um monte de coisas, na verdade. Nossos gatos, às vezes. Sim! E como a Holguinha e o cérebro do nosso canal tem sido ultimamente, ela inventou uma coisa para a gente gravar que ela me contou faz pouco e agora vai contar para vocês também. O que a gente vai fazer, meu amor? Sim! A gente vai abertar... Abrir. Abrir um mapa e a gente vai fazer isso e... E a gente vai olhar no lugar do Brasil. E a gente vai perguntar, por exemplo, uma cidade melhor para a nossa vida. E a gente vai entender o que... A gente vai ver, né? Vai ver. O que é a cidade? Eu tenho uma inspiradora... Inspiradora. Inspiradora. E a gente vai mostrar para você o que é o nome dela. O nome dela. Então, ou seja, a gente vai fazer um passeio virtual pelo Brasil, é isso? Sim, na verdade. Oi. De verdade. Sem... Não. Eu... Eu... Tento... Memorizar. Memorizar. Minha... Meu... Pergunta primeiro? Minha pergunta. Minha primeira pergunta. Minha primeira pergunta é... A cidade melhor para a nossa vida. E eu não... Argentina. Eu não vou... Não, não, não. Você quase que colocou a gente no oceano, meu Deus. Tem gente curtindo a vida aqui, meu Deus do céu. Sim, é... Todo mundo feliz. Sim. Eu quero com eles... Nadar com eles. Legal, hein? Legal. É? Eu... Hum... Penso que... O que é isso? É o parte do braço? Meu Deus. Não. É parte do braço mesmo. Não... Não... Não olho para isso. Eu... Penso que a minha vida no Brasil vai... Se é assim. Se é assim. Se é assim. Porque eu... Desculpa pela quebra de privacidade, gente. Eu quero nadar com Jacarice. É o... Você está chamando essa gente de Jacarice? Não, mas é o lugar... É o lugar para Jacarice. Sabe? Espero que não, né? Porque tem gente nadando lá. Rio da Ponte. Uma cidade... É Paraty. Ah, mas você conhece. Eu fui para Paraty. Eu já mostrei fotos para você. Sim, Paraty é o gosto deste lugar. E o mar não muito far away. Ah, mas eu acho que é outro Paraty, na verdade. Outro Paraty? Muitos Paraty. Não, porque eu estive em Paraty no estado de Rio de Janeiro. Este é o estado de Maranhão. Mas muito legal também. É. Sim, a sua pergunta. A minha pergunta é... Onde que a gente precisa celebrar o meu aniversário de 31 anos? Mas eu estou no Brasil? Me fala. Só para eu não colocar na Argentina. O Paraguai? Não no mar. Mas eu não estou vendo, né? No... Mas eu não estou vendo. Mas eu não estou vendo. E agora eu estou vendo. E agora eu mostro a outra coisa, gente. At buscar. Não. Deixar. Deixar. Mas eu estou no Brasil? Sim. Eu não. No Brasil? Uau! Uau! Brasil! Meu Deus! A gente vai viajar com você? Uau! Jacarese! Amorzinho, a gente não quer nadar com jacarese. Meu Deus! Eu não quero essa surpresa para o meu aniversário, meu amor. Muito legal! É... O que você vai se fazer da pátria? Cachoeira. Cachoeira! Muito legal! No Brasil tem muitas cachoeiras, você sabe, né? Que legal! Pessoas! Sim! É o gosto disso. O que é isso? Sou peixe? Não, não, jacarese. Amorzinho! Pelo amor de Deus! Muito lindo! Eu gostei. Eu gostei também. Minha pergunta... Espera, eu quero ver o que é isso. Ah, hum hum. 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 O lugar sem nome. Esse é o Pedro do Passos E depois a gente vê Sim Minha Gente, desculpa que o Brasil aqui Está todo Porque ele atrapalha Enquanto quando a gente Olha, ele Coloca tudo de cima Meu Deus do céu Minha pergunta é O lugar Perfeito para Nossa casada Casamento Casamento Para nossa Casada Casado o que? Zamo Mulher casada Mulher que Casada Você está nadando no mar São Paulo Será que tem igreja Aqui? Pera Oh É Meu Deus do céu Tem igreja Meu Deus Como é possível Isso É perfeito Mas casal Casal lésbico Não pode casar na igreja Só em algumas Mas a gente Pode Passear Aqui E Meu Deus A coincidência Sim No Brasil No Brasil No Brasil tem muita igreja Mas também Mas Poderia ser Jacaré Cachoeira Rio Lago Qualquer coisa O que é isso? Para Paróquia São Pedro Paróquia Paróquia São Pedro Apóstolo É uma cidade Não É o nome da igreja Meu amor Ah Meu Deus do céu Tem o Você sabe que Ele é Argentino Né? Sim Sim É lindo Né? Sim Que legal A gente vai Meu Deus Por quê? Que isso? Por quê? É muito Crípio Nossa Mas é Cabuloso Isso O que é isso Gente Por quê? Meu Deus Será que a gente Está naquele Em um dos vídeos Que a gente Acha alguma coisa Muito Cabulosa No Google Sabe? Porque Eu não estou entendendo O que é isso É tipo Fotografia Mas não são tipo Nomes Né? Porque Se fosse alguma Ceremônia Com nomes E com fotos Mas aqui São todos Fotos São diferentes Gente Eu estou Eu quero sair Daqui Meu Deus São as fotos Na nossa Na nossa Casamento Fotos Dos nossos Seguidores Por favor Eu não estou gostando Dessa brincadeira Tupã Tupã Que interessante O nome Normal Tupã Tupã Supão 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 A minha A minha Pergunta É Onde Que a gente Vai passar O ano Novo De 2026 Pergunta Boa No Brasil No Brasil No Brasil E Interessante Bahia Nossos amigos Oi pessoal Tudo bem? Que seu ano novo Seja repleto De alegria Felicidade Saúde Brinde O que é isso É Boa companhia O lugar Para É muito triste Meu Deus Jesus Amado Eu quero Aqui Meu Deus Mas é tipo Uma gruta Jesus Cabuloso Também Cabuloso Estou 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 Eu quero Você Pode Anotar 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 O nome De lugar Eu quero Visitar Gruta Dos Brejões O que é isso? Brejões Eu não sei Eu sei o que é brejo Mas brejões Talvez Rio de Caré Rio de Caré Vamos para o Rio de Caré A minha mulher tem uma paixão Inexplicável pelo jacaré Por que? Não pergunto Porque eu não sei Ela própria não sabe Não riu Sem jacaré Nossos amigos Nossos mesmos amigos É Não Mapa não Ah Rio de Caré Não Rio Porque Não Sem água Parece que secou Será que secou? O que é com Os jacarés Aqui? Porque não tem rio Né? Não tem rio Os jacarés Eles Beberam toda a água Gente, não é tão engraçado Eu acho que é isso Aqui não tem Engraçado Muita Muita Não tem imagem Dessas Tudo bem Porque todo mundo foi Foi comido Pelos 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 jacarés Parece Tudo bem Vai ser o nosso ano novo, né? É Piauí Ou é Bahia? Eu acho que foi Piauí 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 Eu gosto Piauí 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 É Onde eu vou Celebrar Da minha O meu aniversário Próximo O meu próximo aniversário Meu próximo aniversário No Brasil? No Bolívia Não, não No Brasil No Bolívia Por favor Hum Churrasco Não Não É uma cidade Não É a casa Da Pissos É bem legal, né? Sim Eu gosto muito da É A qualidade de imagem Não é muito boa Mas o lugar Parece legal É Sequei Para esta Esta É A casa Das Nossos Nossos Amigos Futuros Pode ser E a gente Olá Olá Muito legal Hum O que é isso? Eu não sei Nossa Nosso carro Você quer ter carro no Brasil? Hum Probalmente De nós Só Alguinha que conduz Eu não Muito legal É Hum Eu sei o que é isso O que? Você lembra Que O seguidor Sim Falou que Ele tem um terreno Ele quer nos dar de presente Para o casamento Gente Imagina a história Que isso? A gente ficou Meu Deus Mas por que? Obrigada E é o lugar A gente Construir Nossa Casa Aqui Oi Nosso filho A gente A gente Não sei O nome Dele Mas É É Muito legal Recanto Vó Bidu Que 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 lindinho Recanto Recanto É da mistética Vó Bidu Mistética É de Dú Bidu Eu não quero Eu não quero Não Mas Por que? Por que Que você está chorando? Que Bidu Eu quero Eu quero Ser amigos Com ele Eu acho que ele É Deve ter morrido Eu acho Não tenho certeza A gente não sei Não sabe Não sabe Sua pergunta Meu amor A minha pergunta É Onde que a gente Vai comprar A nossa própria Casa no Brasil Pergunta Muito Importante 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 Você No mar No Brasil Brasil Nossa senhora Meu Deus Nossa casa Mas não É ruim Também Eu não estou contra Muito legal Eu acho Eu gostei Eu gostei também Gostou também Gostou O que que é isso Bar da Bar da amizade Tinha um Além do arco Ah É o nome do centro Por que? É porque Arco-íris É terá Do ganho Eu achei que Isso é alguma coisa Do LGBT Mas é o centro Educacional Para criança Nossa Nossa As crianças Vai Aqui Porque É Que isso Onde que estamos Meu Deus Meu Deus Fortaleza Fortaleza Blumen Não Mas eu não queria Morar em Fortaleza O que é isso? É tudo A que você Gavirata Não está Por um Ier Porque tem Um monte De curso A gente Não quer Mas a vida É imprevisível Também Na verdade Na verdade Perguntas Próximas Ou não Próximas Próximas Perguntas Últimas Últimas Perguntas Duas Últimas Perguntas Sim Sim Eu vou Perguntar Para onde Vai ser Nossa primeira Viagem Pelo Brasil Pergunta Muito boa Brasil Brasil Bem Escolha Bem interessante Parece que faz Muito calor Neste lugar Então tá bom O que é isso? Não sei Alguma cidade Costa Rica Costa Rica? Costa Rica Mato Grosso do Sul Viagem 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 é muito legal Em tudo Situação É gente Às vezes Nos últimos Dois anos O preço O preço de viagem Na Rússia Subiu muito Além de Todas as dificuldades Com Aviões Porque por exemplo Viajar para a Europa Hoje em dia É muito difícil É muito difícil Tirar a visto É muito difícil Viajar Porque não tem Passagens diretas Então A gente não Tinha Dinheiro Para viajar Para fora Então a gente Viajou um pouco Na Rússia Dentro da Rússia E às vezes A gente ia Para cidades Assim Super pequenas E muito pouco Conhecidas Ou Que tem fama De Mais ou menos Mas a gente Sempre achou Alguma coisa Legal lá Porque A mudança De paisagem É sempre legal E Quando você Está Viajando Eu acho que Até nos lugares Mais humildes Você pode Achar alguma coisa Que você gosta Vamos Inventar Mais uma pergunta Para você Não Eu Sei o que Eu quero Perguntar Eu quero Perguntar Qual Qual Legal Vai Onde Eu vou Muito feliz No Brasil Vai ser Muito feliz Vai ser Muito feliz Onde Eu vou Ser Muito feliz No Brasil Sim Em que lugar Tipo Ficou com Muitos Mas ficou Para morar Ou Não Não Tá bom Tá bom Ah Eu 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 preciso Não 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 Ah Não Tá tudo Bem Gente Isto Parece Muitos Muitos Meu Deus Meu Sim Muito Legal Parece Parece Provavelmente Não Não Acho que Não 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 Amor São pessoas Amor Mas você Sabe Que É Perigoso Né Sim Eu Sei Mas Por que Que Você Quer Encontrar Tanto Jacaré Não Sei Porque É Legal A gente Precisa Tiver O que Isso Rio Potengue O que Isso Não Sei Barcelona Rio Potengue No Barcelona Eu Quero No Final do Vídeo Vai Vai Para Carabatatuba E Tentar Tu Tu Encontrar O lugar Onde A gente Vai Morar Mas a gente Não sabe Onde a gente Vai morar Não Mas a gente E É Você Quer fazer? Não Você A sua vez Tá bom Eu tô Em cada Gota Tá bom Sim Sim Eu acho Que sim Amor Nossa Casa Matias Matias De Albuquerque Por que Que ele Não Tá Carregando Uma página Eu não Quero Morar No Caminhão Eu não Quero Também Muito Legal A nossa Casa Futura Isso Porque A gente Vai Morar No Quatro Apartamento 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 Sim E Muitos Direia Árvores Árvores O que aconteceu? Nossa Vai chover Vai chover Porque Caraguatatuba É Caraguatachuva Muito legal Enfim Em algum lugar Aqui Sim Muito legal Acabou? Acabou Acabou? 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 Acabou Acabou Isso Porque a gente Começou A gravar Este vídeo Sem perguntas Tipo assim Só visitando E foi chato Pra caralho Foi muito chato E depois Alguém falou Vamos fazer mais uma vez Mas dessa vez Com perguntas Sim E é Isto Foi Muito legal É Você lembra Que a gente tem Cercaf Para nosso Casamento Sim Nosso Casada Casada Nossa casada Você é Carada Obrigada pelo céu Minha mulher doidinha Sim Obrigada pelo seu Atenção Vocês É Muito legal Você O que? Eu não sei Gente Por favor Bota o seu like Se inscreva No canal Pelo amor de Deus Comenta também Pode indicar Os temas Que você gostaria De ver Neste canal Mais uma coisa Desculpa Que a gente Sumiu Um pouco Porque A gente estava Muito Em correria A gente teve Muita coisa Para fazer A gente não conseguiu Gravar um vídeo Na semana Passada E segunda coisa Eu vou Para Passar Férias Eu vou Para férias Amanhã Então a gente Não vai poder Fazer vídeos Juntas Mas a gente Vai resolver Alguma coisa Eu acho Que talvez Eu filme Um vídeo Durante as férias E talvez Se alguém também Faça alguma coisa Ou a gente Sobre Comercial É A gente não sabe Vamos ver Então Por favor Bota o seu like E comenta Comenta Eu amo De vocês E Beijos Abraços Até logo Te amo Tchau 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 Tchau